O PSDB do futuro está no resgate da nossa origem. Nós temos mulheres em todo esse Brasil, capazes, capacitadas, com conhecimento para assumir os cargos, seja ele qual seja. Nós temos todas as condições de percorrer essa larga avenida ao centro, sendo oposição àquilo que está aí, sem nos confundirmos com aquilo que estava aí. Nós vamos caminhar a passos fortes para voltar a governar este país.